Mais de 250 mil papéis para o Grupo Rougi! Olha só o que eu tava dizendo aqui agora há pouco para a Kijabelha que é difícil vender numa fase dessas E Rougi conquistou 250 mil cópias vendidas A gente quer agradecer a Sony, a toda a equipe que trabalha com a gente, as nossas famílias, nossos amigos Porque conseguir isso hoje é muito difícil A gente sabe, com a pirataria, com tudo que faz de errado, né? Isso é um feito, é um marco, realmente Agora para o Broz eu não tenho nada Domingo Legal Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Sou lindo, sou lindo Sei que vou viver Mas venho me falar O amor chegou pra mim Venho me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu me mando me falar Eu me mando me falar Muitas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me custar Não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Não te espera E nunca foi tanto arte assim É ouvir um anjo me falar O amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Vamos lá, quem sabe? Eu sei você, meu anjo O amor que eu sempre choquei Eu sei você, meu anjo Eu sei você, meu anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi, meu anjo me falar Eu ouvi, meu anjo 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 E aí